o salve meus amigos traders jr na área bora para mais um vídeo aqui no canal né meus brother mais uma semana que se encerra aí né deu para fazer essa semana uns 2620 pontos mais ou menos aí deixa o comentário abaixo quantos pontos você fez essa semana aí a gente saber como é que tá o andamento da galera aí beleza então cara se você é novo aí mano a gente vai encontrar aqui os pontos de compra e venda né que a gente sei o que a gente sempre faz aí para encontrar os nossos estudos esse monte de risco aí beleza então me pediram lá no insta para analisar essa paridade usd chf eu vou fazer do zero aqui cara um camarada lá então deixa aquele like para fortalecer meus amigos então se inscreve aí também para receber a notificação dos vídeos ok daquela força aí para nós muita gente assiste os vídeos mas não é inscrito beleza então vamos lá cara ó rapidão aqui para o vídeo não ficar muito bom beleza então a gente pega uma parede aqui a gente pegou aqui o sd chf né então o gráfico limpo aí ó a gente faz você pode escolher o seu macro eu faço aqui no no semanal mas você pode fazer no diário enfim se você tiver operando movimento semanal né que nem a gente faz aqui ó tenta pegar o movimento semanal entende se você tiver fazendo de h1 para m15 você vai pegar o seu macro lá no semanal ou no diário beleza ah não eu tô fazendo scalp juninho então se você tiver fazendo em 15 para mim um ou em 15 a seco entendeu você pode pegar um macro aqui no h1 h4 você entende então quanto mais você diminui o tempo seu marco você joga um pouco para cima se você jogar se você for operar ele 15 a seco colocar o macro lá no diário vai ficar muito espaçado né vai ficar muito longe os pontos você entende então mais ou menos por aí para vocês pegar a visão saca então beleza eu gosto aqui aqui do semanal então beleza eu vou lá vou me encontrar aqui cara você percebeu ó olha que interessante velho ó desde 2015 aqui esse fundo ó 2015 desde 2015 ele não passa para baixo dessa região aqui ó tá vendo a testou testou agora aqui passou ó rompeu trabalhou bem lá embaixo ó voltou fez um topo topo mais baixo tá vendo já tá vindo fazendo topo mais baixo né já tá numa tendência de queda aqui mas se liga só essas velas aqui ó rompeu esse topo cara tá vendo ó rompeu será que ele tá fazendo um fundozinho mais alto do que esse para voltar de novo a esses patamares aqui que sempre vem trabalhando aqui aqui ó esses anos né desde 2015 ou ele pode tá vindo fazer um pullback mais baixo aqui mas como ele já rompeu esse topo o cara fica ligeiro porque pode vir uma reversão aí ele pode voltar aos patamares de antes né então eu gosto de colocar uma cor diferenciada aqui beleza vou encontrar o somente aqui para ficar mais claro para vocês entenderem que é vou pegar aqui cara ó pontos ó tá vendo ó vou colocar na sua porque se eu colocar aqui vai ficar muito espremido então daquela rebolada aí para o canal ficar mais ou menos meio termo beleza ó show peguei esses toques aqui 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 ó dele ou para não copiar a linha ou eu tô apertando botar é o control vamos lá perto control aí copiar linha beleza cara aí você pega aquela ferramenta e duplica lá para cima a gente só precisa essas duas linhas aqui para a gente a pressão aqui tá vendo ó olha que interessante aqui ó vou só contar mais um para ficar bacana aqui ó ó ó ó ó ó e é se liga aqui no o nosso semanal cara ele tá vendo ele já bateu nesse fundo aqui ó já voltou dois líveis para cima voltou dois lívios se tiver olhando aqui no semanal a referência neutra bom já estamos comprado aqui no semanal você entendeu e olha essa vela aqui ó ele pode muito bem interrompido a segurou em cima daquele canal e voltou para fazer esse tom esse fundo que eu tô te falando é possível me aqui a zona neutra né agora se o cara que entrou aqui já colocou no zero obviamente então agora aqui ó como já trabalhou bem aqui dentro referência zona neutra saca então aqui tá ele pode tá vindo fazer aquele próximo aqui já desses níveis ó tá vendo então tem que aguardar abertura aí ó para mim aqui ó eu acho que tá mais pra 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 alta porque ele olha essa vela que forte tá vendo essas velas fortes a rompendo esse topo então para ele continuar tendência de queda cara tem que fazer um pouco mais baixa e assim vai beleza então vamos ficar ligeiro nesse movimento aqui é mais pra gente encontrar os macros né os pontos de apoio a nossa tá chegando lá em cima cara começou a enroscar aqui em cima tá se manter abaixo desse nível você desce para h1 encaixa lá os seus dois níveis venda e tenta buscar esses níveis aqui embaixo tá vendo são dos onde o preço tende a enroscar tá vendo aí a gente desce para h1 agora tá vendo olha como ficou longe os pontos ó a gente serve como alvo agora os pontos de apoio que eu falo então a gente desce para h1 eu gosto de colocar aquele risco vertical aqui ó para indicar o final da semana beleza aqui foi mais ou menos por aqui eu não tenho um gap aqui para mostrar mas vamos super mais vezes aqui ó então eu gosto de ver o movimento semanal que nem eu vou traçando aqui tá vendo nesses pais aqui beleza então aqui eu faço a mesma o mesmo trabalho eu venho aqui em conta olha que fundo bacana galera gosto de mudar as cores aqui é mais o mesmo né galera repetição cara toda semana você vai é você vai identificar como você quer operar não eu quero eu gosto do position não eu gosto do scalp então você vai cara fazer isso semanalmente entendeu é a repetição ó se liga cá o canal tá longo cara tá um pouco largo eu pego mais olha só não posso primeiro aqui é o que tá me dando aqui o preço né velho ó 300. Então eu pego que o preço tá me dando nem ficou lendo muito para pontos as coisas entendeu só olho na hora de colocar o stop né quantos pontos tá dando tal ó beleza só para ó aqui cara ele tá numa queda olha que bacana tá uma tendência de queda referência zona neutra aqui já está aquela compra possivelmente você pode buscar onde aqui olha os topos aqui atrás ó entendeu ou se ele vir com velas fortes busco semanal lá ou a venda cara a compra daria aqui nesse ponto 0.91 423 o papel e a venda aqui ó se ele retornar cair ó pode tá pegando respiro para retornar para a tendência de baixa aqui no 0.99 54 está a próxima a primeira venda da semana aí uma continuação desse movimento aqui a gente coloca um nível e meio de stop a quente pontinha história porque já tem um canal de referência aqui saca só que se você acha mesmo tô seguro entrar aqui que já segurou nesses fundos cara então não entra entra no fundo abaixo beleza nessa região de 0.97 93 mas se eu entrar aqui cara nesse rompimento já tô ligeiro cara se ele romper aqui para baixo eu já pouco já trava no subsídio entendeu operação mais de risco né então basicamente cara é assim que a gente faz mano para encontrar os pontos de compra e venda você pode fazer isso no diário também vem aqui encontrar os seus macros no diário e ir lá para h1 entendeu então eu não mudei esses canais aqui ainda eu só coloquei essa linha vertical porque tá respeitando olha que interessante ó movimento semana pegar uma boa da semana se tivesse largado o trade teria dado 1.100 em ponto aqui nesse momento né mas show em bola é o que eu falo às vezes ó enrosca nos topo a gente executa a saída e ele continua faz parte não tem que espernear na às vezes a gente executa a saída e ele volta tudo pô show de bola então às vezes vai dar muito certo às vezes não mas porém a gente fez um belo treino aqui ó esse trem aqui deu 740 pontos mais ou menos ali esse treino Zinho aqui deu 396 pontos quase 400 pontos então saindo um nível 2.3 nível esse esse trade um nível 2 nível que é um nível e meio for ver que foi uma correção muito brava aqui em m15 ó tá vendo ó eu tava aguardando essa essa ordem aqui tá vendo ó se eu não saio dela aqui eu ia sair aqui a minhas meus top tava aqui ó tava travado no zero zero né então ia sair ali você entendeu aí eu abaixo como tava um pouco pouco mais para baixo eu aguardei mais tempo aí ele foi lá segurou de novo cara franão beleza aí eu engatei a minha saída que foi com três níveis sacou mas se tivesse deixado aqui ó não teria pego né que ó aqui o stop tava aqui abaixo aqui ó zona neutro daria para estar nesse trade quem não rompeu aqui agora referência ia puxar aqui ó meu stop tá travado aqui agora no trade ainda né como a gente não paga swap né aquela taxa de permanência de ficar vários dias posicionado o link tá aqui abaixo para vocês criar a conta na primos aí ok então você não precisa ligar entendeu pode deixar posicionado para o próximo final de semana não tem problema se o treino tá dando a favor show de bola vida que segue beleza então aqui a gente tá fora do trade acabei que nem alterando cara eu achei que tá respeitando legal os canais ó tá vendo ó tá segurando nos pontos certo ó pô bacana não tem porque mudar você entende então aqui para mim já tá rompido tá vendo cara a próxima compra vai ser um 50 por cento aqui a 109.430 ou a venda cara dois níveis um nível dois níveis eu venderia aqui embaixo 108.747 lógico sempre olhando lá no macro lá aquela visão que eu passei ali agora tá ok no usd chf beleza GBP JPY aí tá vendo ó aqui ó entramos na boa da semana aqui ó buscando topo aqui ó tava tá vendo ó deu 1497 pontos mais ou menos aí ó tá vendo foi mais foi cara mas olha só que ele foi depois ele voltou tudo ó é para mim ter saído aqui ó se fosse ver porque em h1 nós estamos né ó tá vendo ó rompiu lá referência zona neutro stop só para passar aqui ó era para ter saído com 970 pontos agora eu vi que ele rompeu beleza começou a enroscar muito aqui cara beleza sair ó saindo um ponto de um nível dois níveis três níveis cara lindo trade beleza show de bola aí ó voltou tudo aqui já tá vendido ó um nível lá em cima referência zona neutra vendido já tá travado no zero zero aqui ó tá vendo interessante mas tão fora do trade então já tá lá para mim não tem mês de baixo aqui ó próximo ponto de queda de venda 150.840 se ele abrir no Gap aqui em cima vim caindo você pode vender aqui no 50 por cento 151.100 mais ou menos aqui e a compra aqui em cima cara como já trabalhou bem nesse nível aqui ó referência zona neutra aqui ó 151.953 compra churibola olha que movimento bacana né bem acentuado corrigindo bem pouco né aqui também não vou mudar os canais ó porque eu achei que tá respeitando legal tá vendo tá enroscando nas regiões interessantes aí ó então segurando 50 por cento desse canal tá ok se você quiser espremer pode espremer ó vem aqui ó pode colocar aqui tá vendo ó ó eu não gosto de muito curto cara porque qualquer corrigido ele tira você entendeu então eu vou largar assim mesmo e eu o papel é como que tava aqui que eu não mexi aqui né eu vou largar assim mesmo porque eu acabo dando mais folga para o preço trabalhar né cara assim eu não acabo não dando muita entrada e também não levando muita violinada entendeu então churibola gbp usd cara olha só hein do 300 cara pega uma boa aqui tava tentando buscar pelo menos esses topo aqui tá vendo ó não foi lá ó parou antes aqui nos 50 mais ou menos voltou no zero virei a mão eu falei e cara vou considerar isso aqui cara que pode ser que ele vai voltar agora vem com vela forte lá no m15 se você ver aqui ó tá vendo ó aqui ó me tirou aqui no zero zero cara já fechou aqui embaixo entrei vendido considerei isso aqui como referência na neutra entrei vendido cara segurou segurou olha aqui embaixo aqui embaixo ele rompeu esse canal aqui o h1 meu tá vendo ó me deu subsídio cara voltou de novo novo no zero tá vendo o trade me deu aí ó quase 300 pontos e voltou no zero aqui ó beleza então o que que a gente faz aqui ó pô é um nível dois nível pega o fechamento lá m15 de novo aqui ó na na compra agora tá vendo ó segurou aqui nessas regiões ó um nível dois livros vão na compra de novo pô daria para a gente vai ter saído com dois níveis aqui ó marquei tô como eu tava tentando buscar estou aqui em cima tava pagando para ver lá tá vendo ó porque aqui eu já tinha passado desse topo cara falei possivelmente ele pode vir buscar aqui ó não veio brother aqui mas aqui já dá uma saída boa 500 pontos 530.2 níveis beleza voltou no zero então não acompanha aqui mais a deu mais para sexta-feira esse movimento tá vendo ó então como não acompanha muito mais para o final de semana olha só cara virado de mão a referência zona neutra venda buscando fundo a teria dado muito certo a 800 ponto foi mais ainda então sacou eu achei que tá respeitando nem vou alterar os canais né eu achei que tá segurando bem nos pontos ó beleza nem nem mexia para mim tá claro aqui a tendência de queda né ó canal de referência dessa tendência de queda beleza para mim comprar tem que voltar dois níveis cara aqui em cima 1.38 613 buscando o que possivelmente aqui ó topos aqui anteriores ó sacou ou se ele continuar essa queda violenta meu irmão a gente pode vir aqui no próximo 1.38 0 0 9 ó buscando o que olha esses fundos aqui embaixo ó pontos de relevância do preço sacou então isso ficou para gpsd euro dólar cara também cara isso aqui deu meu trabalho aí velho entramos lá no domingão cara entramos lá no domingão paciência 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 lá para quarta-feira cara deu a condição de colocar no zero zero um aqui rompeu aqui para cima do subciclo que nos era zero lá maledeto voltou tirou no zero beleza faz parte ó referência zona neutra perdemos de novo a virada tá vendo ó era para ter virado a mão aqui ó buscando o que fundo aqui dois níveis já teria batido bonito a 500 pontos olha uma outra região de fundo aqui embaixo ó mas como tem um canal antes ó você poderia tá buscando ele sem dizer que o preço enroscou aqui ó já daria saída 760 pontos beleza mas como acompanha mais final de semana estamos fora do trade ó também acho que tá respeitando não vou alterar então você tá vendo ó quando você vê que tá respeitando os canais cara você pode levar a compra nossa aqui ele tem que voltar dois níveis para cima 1.2720 ó buscando o que possivelmente esses topos pontos aqui em cima entendeu agora se ele abrir um gap aqui ó vim caindo você pode vender esse 50% ó 1.20 302 buscando possivelmente o que os fundos ó eu vou olhando para esses fundos essas regiões que eu tento buscar né vendo como ele vai passando em cada em cada suporte que no caso entendeu a próximo ponto de venda se não for nos 50 aqui pode ser que é 1.20 148 beleza isso para euro dólar cara tchau sd meu amigo tchau sd foi foda cara estávamos já numa tendência de queda aqui ó tá vendo ó a compra é daqui em cima ó 1784.98 ó não foi ó tá vendo ó pau acabei não pegando aqui nesse 50% que aqui é uma referência certo como ele foi lá sentiu existência voltou cair era para não ter vendido aqui cara no 50% referência mas cara eu guardei romper mais aqui esses fundos aqui embaixo eu peguei o fechamento lá em 15 na venda cara olha que paciência mano nossa mas aquele lambeu meu stop meu amigo ele lambeu velho olha paciência ele depois lá para quarta-feira mais ou menos meio da semana aqui me deu condição aqui para baixo lá em 15 ó deu um fechamento a gente travou no zero zero ele voltou tirou no zero a zero cara paciência às vezes cara ele vai linda seu favor que nem ele foi aqui ó só foi né e às vezes não cara às vezes acontece isso aqui ó então o que que eu fiz aqui ó um nível 2000 cara já virei na compra aqui ó fechou a vela em cima daria para ter pego dois níveis aqui ó marquei tô que tava tentando buscar aqui em cima esses topos ó não foi lá já voltou com tudo aqui dar uma saída de quase 900 pontos mas beleza não peguei mais o final de semana o final mais um movimento para o final da semana mas tá vendo a referência zona neutra venda cara que dá uma venda dois níveis três níveis nem coloquei os canais que para baixo já nem acompanhei né mas há dois níveis lindo buscando esse fundo já daria mil e poucos pontos ó tá vendo três pares aqui né se a gente tivesse feito a costurada mais para o final da semana a gente teria feito a boa e né que deu mais um movimento legal para o final da semana então aqui eu vou dar uma ajustadinha no ouro que tá mais ou menos aqui bacaninha ó tá vendo que interessante ó quer ver ó pegar aqui esses fundos ó fundo aqui ó toque toque olha aqui ó ó tá vendo aqui em cima não vou botar aqui para não ficar muito muito longo coloquei aqui casando com esses fundos ó tá vendo aqui que legal bacana o único par que eu vou mudar o resto vou continuar com os mesmos estudos que eu vi que tá batendo legal então opa ou beleza só mais um aqui bom então é isso ó é assim eu encontro meus canais o que for necessário eu ajusto ó caso certinho no topo aqui beleza e o que eu achar que precisa ser ajustado eu ajusto que não eu continuo com os mesmos canais é assim assim que segue aqui entendeu então aqui ó olha só cara ele chegou nesse canal lindo aqui embaixo tá vendo ó referência zona neutra cara não vou considerar seu rompimento tá na zona neutra se ele voltar a cair aqui cara nesse 50 por cento 1761.50 dá uma venda mas tudo que tem um semanal aqui embaixo certo mas até ele chegar aqui meu amigo já travou no zero sacou beleza se ele voltar a subir cara um nível dois níveis tem que voltar dois níveis para cima 1773.46 uma compra olha um topo aqui a dois níveis a 1400 ponto outro topo lá em cima dependendo como chegar a dois mil pontos enfim assim que eu me baseio cara para buscar os meus pontos de entrada para iniciar a semana já no gatilho aí meu amigo então pega sua qualidade Zinho aí ó a que você opera aí uma ou duas no máximo aí cara e segue o baile entendeu fez a boa no começo cara rapa fora quer continuar operando continua no foco então você viu aqui que as horas as outras aqui ó umas deu boa aqui se tivesse virado teria taria no game aqui se tivesse deixado né aqui se tivesse virado a mão também teria feito um baio um baita de um trade bacana aqui também então cara adota sua maneira de fazer fazer vocês vêm aqui que eu sempre gosto de fazer o começo da semana e pararam então é uma maneira que eu gosto de fazer entendeu é basicamente isso que a gente faz meus amigos vou deixar o link aqui abaixo da corretora para vocês criar conta aí com o swap free dá aquela força para o canal aí e vamos lá galera operar com o swap free porque quando a gente entra aí se domingo quer ficar lá que nem aqui se tivesse levado a hora até agora poderia estar posicionado tareia zero ali taxa tá ok vou deixar o link do treinamento também aqui abaixo beleza para você que não está conseguindo aí tá patinando nesse início beleza meu amigo link dos indicadores cara também tá aí beleza deixa eu comentar aí se você gostou da análise como é que foi sua semana se você tem alguma dúvida em alguma coisa no posicionamento aí qual que é a sua dificuldade aí no operacional cara vai me ajudar muito aqui eu saber tá tudo das dúvidas de vocês beleza então isso aí meus amigos desejo um ótimo final de semana a todos aí e uma excelente semana e um começo de semana de operações beleza me adicione no instagram lá cara os links estão aqui abaixo cara quiser entrar em contato comigo no privado lá a gente troca uma ideia lá beleza então é isso aí meus brother fui